E hoje é o último dia do mês e por isso encerra nesta sexta-feira o prazo para os proprietários de veículos com placas final zero para quitar o seu licenciamento. A Tati Simão tem mais informações. Atenção aos proprietários de veículos com placas final zero, porque hoje é o último dia para efetuar o pagamento do licenciamento. De acordo com o DETRAN de Mato Grosso do Sul, dos 170 mil veículos com licenciamento vencendo neste mês de outubro, somente 56 mil 830 efetivaram o pagamento. Desde julho deste ano é possível imprimir o documento em casa a fim de diminuir o atendimento presencial nas agências em período de pandemia. Além disso, o proprietário ainda pode acessar o site do DETRAN Mato Grosso do Sul ou baixar o aplicativo DETRAN Mobile. Já o pagamento pode ser feito utilizando um aplicativo bancário. Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Departamento Nacional de Trânsito e fazer o seu cadastro. Lembrando que também é possível obter o documento através do aplicativo CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, e compartilhá-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim, ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.